Oi Simone, boa tarde pra você e pro Leandro e pra todos que acompanham a nossa programação. Eu tô aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, onde parlamentares da bancada gaúcha se reúnem agora aqui numa reunião e também se reuniram mais cedo com dois ministros, Valdez Goss e Paulo Pimenta, pra falarem aí sobre a questão das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Bom, o que a gente quer entender aqui na Câmara dos Deputados é como os parlamentares podem ajudar a população e buscar uma resposta aqui do governo federal. Simone, e pra isso eu vou conversar agora com o deputado Alceu Moreira, que vai explicar pra gente. Deputado, infelizmente, Rio Grande do Sul vem sofrendo bastante, foi seca, em junho também teve enchente e agora, novamente. Como o senhor, como parlamentar, pode ajudar a população? Oi Ana, infelizmente, Ana, as catástrofes têm sido cada dia mais grave, em maior proporção. Esta, por exemplo, o rio atinge 29, 30 metros acima do seu nível normal. Imagina tudo o que acontece na volta. Então, é muitas perdas de vidas. Mas pra ti que tá me vendo, imagina o seguinte, tu dormindo um dia e no outro dia, quando acordar, tu não tem mais tua casa, não tem mais teu tambo de leite, não tem mais teu aviário, não tem mais nada, absolutamente nada. Não tem vestígio do que tinha. Foi tudo água abaixo. É uma situação muito difícil e que a gente precisa de recursos pra poder ajudar quem tá lá. Como é que a gente trabalha isso? Nós temos umas necessidades que são prementes. Desde a necessidade psicológica de estar lá junto com as pessoas, dando apoio, ficando perto. Depois, o nosso relacionamento de liderança é enorme, como todo mundo. Então, aquilo que é muito difícil e quase impossível com a família, pode ser uma coisa que tá muito próximo de nós. Depois, a nível federal, tem um protocolo, uma forma de fazer o governo federal pra chegar ao recurso mais rápido possível. O recurso emergencial, o imediato, que tem que chegar agora. Esse recurso tem que estar junto com o do governo do estado e dos municípios. As ajudas voluntárias, tem que ter um corpo de uma central de inteligência, porque se não chega água demais no lugar, não tem água no outro. Chega roupa demais no lugar e não tem no outro. Chega comida demais no lugar e não tem no outro. Tem que ter alguém gerenciando esse processo, porque é muito volume, muita gente envolvida. Como nós tivemos há pouco tempo lá no litoral esse processo, a gente criou essa central e ela teve grande importância, melhorou muito, atendeu muitas pessoas. Nada vai recuperar perdas ilustimáveis que nós tivemos. Mas agir integradamente todos os setores envolvidos é muito importante. Nós amanhã, às 5 da manhã, saímos daqui, vamos descer em Caxias, vamos sobrevoar e visitar a região. Os dois ministros vão conhecer perfeitamente tudo o que tá acontecendo lá. Nós permaneceremos lá conversando com os prefeitos, com a sociedade. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, não economize. Toda ajuda que tu puderes dar é de grande importância para essas pessoas que perderam tudo. Agora, deputado, todo mundo unido, população, governo estadual, governo federal e municipal. O governo federal ainda tem uma verba que já foi liberada, na verdade, em junho e ainda pode ser liberada também para ser usada de imediato. Teve alguma promessa em relação a isso nessa reunião de hoje? Não teve promessa. O governo federal disse que a verba é ilimitada definitivamente. Desde que se comprova a necessidade. Tem que se tirar de outros lugares, isso é um estado de emergência. Não tem, não pode ter limite orçamentário para alguém que perdeu tudo, absolutamente tudo. O governo federal, e é essa pressão que nós vamos fazer, ele tem a obrigação de atender todas as pessoas, independente do valor. Pode ficar alguma coisa para depois, é um pedaço de rodovia que não foi feito, pode outra coisa que não foi feito, mas isto tem que ser atendido. Obrigada, deputado. Um abraço. Bom, Simone, infelizmente, já foram anunciadas aí 21 mortes, sendo 15 somente no município de Mussum. Essas mortes foram anunciadas mais cedo pelo governador Eduardo Leite, que disse que a prioridade do momento é recuperar, salvar vidas, enfim, recuperar, resgatar as pessoas que estão sofrendo com essa situação. Em Mussum, por exemplo, 80% da cidade está submersa aí. Agora, imagina o desespero dessas famílias que estão por lá. Bom, a gente segue acompanhando, verificando o que de fato vai ser liberado aí para que se possa ajudar a população do Rio Grande do Sul. Eu conversei agora há pouco também com a deputada Anne Ortiz, que falou o seguinte, Simone, Simone e Leandro, que em junho foi liberado pelo governo federal 25 milhões de reais para que pudessem ajudar aí as famílias e que desses 25, somente 12,5 teriam sido usados e que o restante, mais 12,5, já estariam liberados à disposição, na verdade, para que possam ser liberados para essas famílias. Ou seja, a gente aguarda aí para ver o que de fato o governo federal vai liberar, já que foi dito que os recursos seriam ilimitados para ajudar quem está necessitando nesse exato momento, mas com certeza anúncio em relação a recursos financeiros só deve ser feito amanhã após essa visita dos ministros. Simone e Leandro.